Viniu, viniu! Ai, que coisa aí, né? Aquele roquete! Vamos lá! Viu? 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 Já me fodeu! Já sabia! Viste também que quando é essas rodas eu tenho que te estabelecer. Não podes ir logo, tens que manter-se. Estão a andar sempre aqui, está sempre prima que tu. Fica sempre atrás, né? Vai tu! Olhos, cara! Para! Quebrão, está cheio de abrigados. Já está abrigado, isso. Está abrigado. Estão que as barras todas. Quebrão! Deve! O que é? Vai cá em beca! Não acalmai nenhum! Caralho Cuidado Sorte E depois roubou o busto que anda achar Eeeeeeeeee Tá lá Devia estar atrás e não foi a lei Vai aqui Não sei que se não é da volta Porra, parto é todo este, para não me de merda caralho E aí 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 A Agora não posso dar o flash Só barrei numa eca Não há problema Uma ECA Não há problema Se mandaste-me barrar eu aí Cala-te ao breaks Ui, tu tá a fazer o seu barulho. Então eu preciso. Oh caralho, vamos. Já, acabei de chegar a casa agora. Fui às compras de novo agora. O Bernardo também me ligou. Vou-me despachar agora. Mas podes vir, podes. Não sei, não sei muito bem, mas já. Como é que não entrou essa merda? Mas vou-me pô, porra. Ui, já tá acabado a rolar. Deve ser que ele saia umas mãos aqui. É que tá bem da frente. Talvez quem? Já tomaste banhota? Uhum, tá bom. Eu já estou despachado, baby. Se quiseres podes vir. Não, é só calçar umas mãos aqui. 10 cabos a frente. Goal caralho, vamos lá dentro Maria. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara. Acho que estou, o cara, o cara. O cara, o cara, o cara. O cara que começou a rir, já, o cara! Caso, não sei que não. É o cara que caso. Puxa o que é isso aqui. Nãoっと, mas já estava te empachado. Já tomaste banhota? E aí Você joga Uiuiuiuiuiui więito E esta hora da tarde já estão a passar as ilírias leuno Começa a se fazer programming Nossa... Tu é um gajo de ir aprender a jogar a Cod não? O gajo já sabe cara, até um gajo carrega-te... Viste? Viste lá meter o dedo? Viste no fogão? Uh, gajo em gol! Que gajo carrega-te? Mas isso é parque na mesa, acabou de ir falha Mãe, eu estou com os gajos, acho que é aquela merda do feijão Às 6 da manhã comem feijoada Isso é muito apetente, não? Mãe, mãe, já disse que és a melhor da minha vida Anda para que estamos olhando para o seu nome! Vamos lá dentro! Oh, meu Deus! Como é que acham dos passos entre mim e o Snap? Snap? Não sei, mano Claro, não é Snap, não é Sniper, velho Snap, 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 Snap Eu acho que o Snap estava com uma ganda padrada Snap ao Snap, Snap ao Snap! Snap ao Snap, Snap ao Snap! Ai, cara! Olha! Não tem dele assim, não? Olha! Olha o branco! Está mais forte ao bicho! Agora o branco! Se você já quiser a querer é passar lá, vai que ela é uma porca do caralho! O cara até ficou lá todo! Freaks! Caralho! Vamos! Come back, chaval! Se eu acima a jogar muito, vamos lá! Deite junto-se aqui, né? Tive ela, vai! Tive ela, hein? Caralho! 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 Deite só a senha bola! Dele! O cara já acaba de dar de mesmo coisas brutas! Ah, Andre! O que estás a ver com o bicho? É a senha bola! O que o senhor tem a fazer? É a senha bola! Estão escondidas. Achas, por aí. Não ganha, não gostei, não. Capode. Está a ganhar! Mano, eu já estou a jogar bem. Eu estou a Youtube. O Youtube encontras as gachas de medo na grupidja. Achas que é que gravou cada cena. Tudo. Patrocou.